Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço E pousar devagarinho Na rodinha dos seus braços Queria sentir seu carinho Pra me dar a dor que faço Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer E espera sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora Enquanto com você Você partiu me deixando Na mais negra ansiedade Me planta na cura E chorando de saudade Meu coração não resiste Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não resiste A tal infelicidade É onde tá no muito século Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade do peito cresce Se você tem outro amor Seja branca e me esclarece Música 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 Música